Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais uma vez, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, determinou a suspensão de planos de saúde por causa de reclamações e demora no atendimento. Ao vivo, o repórter Paulo Lassalva traz os detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa tarde. Ao todo, foram suspensos 69 planos de 11 operadoras. O que isso significa? Que esses planos não poderão ser vendidos, comercializados para novos clientes no mercado brasileiro. A suspensão se inicia a partir do dia 9 deste mês e se estenderá por três meses. Depois desse período, a Agência Nacional de Saúde Suplementar voltará a analisar esses planos de saúde e também as queixas formuladas pelos clientes. E a partir dessa análise e de indicadores desenvolvidos pela ANS, ela pode voltar a permitir a venda desses planos no mercado brasileiro. Essas análises da ANS, elas sempre ocorrem de três em três meses e a partir desses indicadores desenvolvidos pela agência e das reclamações feitas pelos clientes. É bom salientar que esses 69 planos de 11 operadoras abrangem no país 692 mil clientes. Esses clientes não vão ser prejudicados. Para eles, os planos continuam a funcionar. E é esses clientes que vão responder à ANS com a redução das queixas se os planos melhoraram a sua qualidade de serviço. Essas operadoras também podem ser multadas e as multas variam de 80 mil a 250 mil reais. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo LaSalle, pelas informações. Bom trabalho por aí. Ainda falando sobre saúde, mas sobre prevenção. No Dia Nacional de Combate ao Mosquito Transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika, crianças de uma escola de São Paulo mostraram que entendem muito de prevenção. Em uma peça de teatro, elas deram dicas para a comunidade de como eliminar criadouros do mosquito. Esse sim é difícil de fazer amigos. Nessa peça de teatro, na Escola Estadual Alcides da Costa, na zona oeste da capital paulista, as crianças colocaram o mosquito Aedes aegypti para correr. Fora! 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 A encenação fez parte das atividades de conscientização e combate ao mosquito. Para combater o Aedes aegypti é preciso informação, prevenção e união. E olha que as crianças aqui da escola deram um show. Fizeram até folders como esse daqui para distribuir na vizinhança, onde explicam direitinho como combater os focos do mosquito. A gente ensina como prevenir as doenças que eles trazem, as dores. O propósito disso é avisar para as pessoas que essa doença, às vezes, pode ser muito perigosa e se prevenir para não acontecer nenhum problema de saúde. E as escolas têm papel importante na mobilização de toda a sociedade. Há de se ter uma mobilização das famílias, das empresas, da sociedade. E o ambiente escolar é absolutamente propício para que a gente possa ter também um desdobramento de conscientização das crianças brasileiras de combate ao mosquito. Algumas casas da região também foram vistoriadas. Desde janeiro, mais de 42 milhões de imóveis foram visitados por agentes de saúde em todo o estado de São Paulo. Na casa do Elcio, que fica bem em frente à escola, o eletricista busca se prevenir para manter o mosquito bem longe. Minhas plantas aqui, eu utilizo água sanitária. E não deixo água impostada de jeito nenhum, porque sou um profissional da área. E as ações não ficam só no combate aos criadouros do mosquito. A pesquisa da vacina contra a dengue, por exemplo, feita pelo Instituto Butantan, já está na fase clínica. Quase 20% dos 17 mil voluntários necessários para concluir a última fase já foram recrutados. E a fábrica que vai produzir as vacinas em larga escala deve ficar pronta dentro de três meses. A nossa vacina da dengue, a primeira do mundo, tetravalente, contra os quatro tipos, um, dois, três e quatro de dengue, de vírus, e de outro lado, única, que é dose única, já está na última fase, que é a fase clínica. Pode ser que no ano que vem a gente já tenha a resposta. Aí encaminha para a Anvisa, pedindo registro, e a fábrica para produção no Butantan está quase pronta. Mais 60, 90 dias e ela estará concluída. E como já fizemos no boletim anterior, nós vamos agora até Chapecó, onde a enviada especial da NBR, Luana Karen, acompanha os preparativos para o adeus às vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense. Olá, Luana. O velório será realizado amanhã aí na Arena Condal, o estádio do clube, né? E o traslado dos corpos está sendo feito por aviões da FAB? Será feito por aviões da FAB? É isso mesmo, José Luiz. Três aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira já estão a caminho de Medellín, na Colômbia, para trazer ao Brasil as vítimas desse trágico acidente. Além dos tripulantes, estão a bordo dois representantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIMPA. Esses técnicos foram indicados pelo governo brasileiro para acompanhar o andamento da investigação sobre as causas do acidente, que está sob responsabilidade das autoridades colombianas. A previsão é que as aeronaves cheguem aqui a Chapecó amanhã de manhã, entre 7 e 8 horas da manhã, trazendo 51 corpos que serão velados aqui nesse gramado da Arena Condal. Na saída do aeroporto, os caixões vão ser colocados em caminhões e vão seguir em carreata, num cortejo, até aqui o estádio da Chapecoense, esse trajeto é de em torno de 15 minutos, mas amanhã certamente vai durar muito mais do que isso. Os organizadores estimam que deve durar em torno de duas horas, porque as pessoas devem ir às ruas, dar o último adeus ao time de Chapecó. Aqui nesse gramado vão ficar cerca de 2 mil pessoas, entre parentes, familiares e amigos das vítimas, para um velório que a princípio, no começo vai ser fechado, é o momento mais particular, deve durar cerca de uma hora entre os familiares e os corpos das vítimas. Depois os portões do estádio vão ser abertos para os torcedores, são esperados 19 mil torcedores aqui nas arquibancadas e milhares de torcedores nas ruas de Chapecó, onde vão ser instalados telões para as pessoas acompanharem o funeral. Luana, na sua participação anterior, você disse que há uma comoção muito grande na cidade, essa tragédia abalou não só Chapecó, Santa Catarina, o Brasil, mas o mundo, né? A imprensa estrangeira está em Chapecó? É isso mesmo, Zé Luiz, a prova dessa comoção é que há aqui mais de mil jornalistas do Brasil, mas não só do Brasil, há também representantes de 14 países, jornalistas de outros 14 países que vieram acompanhar aí o desfecho, nada feliz dessa tragédia que aconteceu na Colômbia essa semana. Bom, os organizadores do funeral pedem aos torcedores, as pessoas que vierem aqui ao estádio amanhã, que venham vestindo a camisa da Chapecoense, ou uma camisa branca e também podem trazer flores, velas, cartazes em forma de uma última homenagem. Aliás, as homenagens não param de ser realizadas, desde que esse acidente aconteceu ao redor do mundo e, claro, aqui também em Chapecó, eu percebi aqui ao redor do estádio as pessoas colocando flores, acendendo velas, deixando coroas de flores, cartazes, faixas, é um gesto de carinho, né, que carrega muito amor e carrega todo o sentimento, não só do chapecoense, mas também do brasileiro que vive esse momento nada feliz. José Luiz. Obrigado pelas suas informações, Luana, bom trabalho por aí, eu sei que não é fácil trabalhar numa situação, numa tragédia como essa. Muito obrigado pela sua participação, tá? E esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho